Falou de putaria, logo lembrei do DJTK O menor tá pica, barulhando pecos e viola de toda a favela Só botada não importa onde que tá a novinha Só botada não importa onde que tá a novinha Se trombeu no Elipa, é claro que vai, é claro que vai, é claro que vai, toma pica Se trombeu nas casinhas, é claro que vai, toma pica Se trombeu na ruinha, é claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica Eu não sei que eu tô tá me negando, acho bom que eu tô tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia de noite de tarde Eu não sei quem tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia de noite de tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Falou de putaria, logo lembrei do DJTK, o menor tá pica Barulhando pecos e viola de toda a favela Só botada não importa onde que tá a novinha Só botada não importa onde que tá a novinha Se trombeu e no Elipa, é claro que vai, é claro que vai, é claro que vai, toma pica Se trombeu nas casinhas, é claro que vai, toma pica Se trombeu na ruinha, é claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, declara que vai, toma pica Eu não sei que tu tá me ligando, acho por que que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Eu não sei que tu tá me ligando, acho por que que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade Pra já estar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade Pra já estar na minha pica mais tarde